Contra a WG9 Acho que eu, Pangolir, tive a sensação de que foi uma build um pouco mais ruim dele Não era uma build tão séria, era mais pra aumentar a bonde de novo Que é uma vez não foi, mas agora foi, né PNC? Agora foi Ele apareceu com o elmo dominador pra cima e Pangolir... Sátira É, não adianta gastar o escudo estrondoso Primeiro que você tem que ir pra cima da equipe adversária E somente um não faz diferença Cat, ele apareceu ali, o casco controlando um pouquinho Mas toma sua posição de alma, mas esses familiares batendo muito pesado Ninguém pode peitar um Visage sozinho nesse momento de partida É um herói que tem um pico muito alto, muito cedo E olha, ele pós apareceu Tem que ter TP agora do outro suporte também Virou ali, Bibi, rolando pra cima de todo mundo Pulou pra cima do Weha Não conseguiu pegar Ele deu um mini drible suficiente pra isso Indo de um lado pro outro, mas vai ter a coroa amaldiçoada em cima dele Porém ele conseguiu fingir os familiares muito bem posicionados Pra cima do Cat de novo Estão na cabeça dele, o Weha